Música Bem-vindo a uma edição especial do Sofitalk. Hoje nós temos um convidado especial. Marco Stefanini, fundador e CEO da Stefanini. Vamos começar. Olá Marco, bem-vindo ao Sofitalk. Como surgiu a ideia de criar a Stefanini? Eu sempre tive um sonho de ter uma empresa própria. Eu sempre acho que tive o perfil empreendedor. O que você fez para acompanhar tantas transformações? Eu entendo que nós sempre temos que nos reinventar na vida. Então a cada tamanho da empresa, a cada desafio novo em tecnologia, mesmo no mundo dos negócios, a gente tem sempre que se autoavaliar e se reinventar. Qual o seu maior desafio hoje? Meu maior desafio atualmente é mudar o mindset de toda a empresa. Como você aplica o propósito da Stefanini no seu dia a dia? Eu penso que aplicar o propósito da Stefanini no meu dia a dia é muito simples, porque é o que a gente acredita e o que a gente pratica. Qual foi o maior ensinamento que você aprendeu em 2019? Minha maior lição em 2019 é que eu tenho que acelerar as mudanças na empresa. Qual a mensagem mais importante você gostaria de deixar para o próximo ano? A mensagem mais importante para 2020 é nós consolidarmos a transição para uma empresa digital. Obrigada por nos visitar, Marco. Obrigado, Sophie, por estarmos aqui presente. Nos vemos na próxima vez. Tchau. 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 Tchau.